E agora a gente muda de assunto para falar de maternidade. É que, preocupadas com estudos e a realização profissional, muitas mulheres estão deixando para mais tarde o projeto de ser mãe. E essa opção fica clara por meio dos números. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que parto de mulheres com mais de 40 anos aqui em São Paulo cresceram 50% em apenas 10 anos. Elas querem explorar ao máximo a juventude, estudos e carreira, mas sem deixar de lado o sonho de ser mãe. Por um tempo, Suzana não planejava ter filhos. Mas aí o marido caiu de paraquedas e o sentido da vida mudou. Eu não queria ter filhos. Aí a gente conversou que ele queria muito ter filhos, né? Nós conversamos. Aí fui no médico, fiz os exames, tudo estava tudo certinho. Aí em dois meses, dois meses não, seis meses eu engravidei. A gestação foi consciente. Mas o mundo de novidades da gravidez trouxe mudanças nos hábitos da Suzana. Eu andava de moto. Primeira coisa, parar de andar de moto. E no primeiro mês, repouso absoluto. Eu só levantava mais para ir ao banheiro, para comer e para tomar banho. Fiquei repouso absoluto, o mês certinho. Eu fiz o mês certinho e tomando medicação. Hoje, com dois anos, Luíde veio como a mãe define a hora que tinha de ser, aos 44 anos. No início, bateu aquele medo. Chorei muito, fiquei desesperada. Porque eu queria, mas não estava meio preparada. Mas fiquei muito nervosa, chorei muito. Mas depois só curti a gravidez. É uma corrida contra o tempo. Mais do que a saúde gestacional, uma das principais preocupações das mulheres que decidem atrasar o relógio biológico da maternidade é a dificuldade para engravidar. Aos 30 anos, a produção dos óvulos cai. Aos 35, essa queda é ainda mais acentuada. Mas uma hora, o relógio biológico desperta. É o corpo se esforçando para ajustar os ponteiros. Apesar de as condições de saúde da população, de uma maneira geral, terem melhorado, uma mulher em boas condições de saúde pode ter uma gravidez tardia sem alterações. Mesmo assim, existe o alto risco de desenvolver alguma doença da qual a mulher não tenha conhecimento. A gravidez acima dos 40 anos, ela aumenta o risco de hipertensão, ela aumenta o risco de diabetes gestacional, aumenta o risco de prematuridade do bebê nascer um pouquinho antes da hora, de distócias funcionais. O que é isso? Se ela entrar em um trabalho de parto, você tem maior risco de ter um parto cesariana. E aumenta o risco também de alterações pós-partos, como depressão pós-parto. Um balanço da Secretaria Estadual de Saúde aponta que o número de partos de mulheres com mais de 40 anos aumentou 50% nos últimos 10 anos. No ano passado, foram registrados quase 23.400 partos de mulheres com 40 anos ou mais. Em 2008, esse número era de 15.400. Segundo uma avaliação da própria Secretaria, os números estão ligados diretamente ao contexto socioeconômico atual. Estudos e carreiras primeiro, filhos depois. Uma grande opção hoje que no Brasil está sendo cada vez mais realizada é congelar seus óvulos. Isso é uma realidade. Então, a primeira delas seria congelar os óvulos e você ter filhos quando você puder. Não, eu não quero fazer isso, eu quero tentar de uma forma natural. Pode acontecer, claro, se você tiver mais do que 40 anos. Mas tentar ter sido o mais saudável possível nessa caminhada até os 40 anos.